A nova portaria traz regramentos aos estabelecimentos que promovem eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, shows e entretenimento. Música ao vivo, palestras e apresentações artísticas estão permitidas, desde que sigam o distanciamento de dois metros entre o palco e o público. Pistas de dança podem ser abertas se o estabelecimento seguir o protocolo de evento seguro. O público deve ser composto por pessoas com esquema vacinal completo ou que apresentem teste negativo, além do uso de máscara de proteção e estar contemplado no plano de manutenção, operação e controle os ambientes que tiverem sistema de climatização, garantindo boa qualidade do ar. Para mais informações sobre a portaria, basta acessar o site www.sc.gov.br.